Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje nós vamos resolver mais um exercício sobre termodinâmica. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós vamos resolver um exercício envolvendo a espontaneidade de reações. Então, vamos lá para o enunciado do nosso exercício, tá legal? O aquecimento de ácidos carboxílicos leva à descarboxilação, que é a eliminação de CO2. Por exemplo, o ácido acético gasoso, quando aquecido, libera CO2 e metano, se decompõe em CO2 e metano, CH4. Use os dados fornecidos para determinar a temperatura de descarboxilação espontânea do ácido acético. Ou seja, qual é a temperatura ideal para que essa reação se processe espontaneamente. Então, vamos lá. Aqui nós temos os dados, as entalpias padrão de formação das espécies envolvidas e também a entropia padrão de formação. Para que nós possamos analisar a espontaneidade de uma reação, nós podemos usar o conceito da energia livre de Gibbs. Então, a energia livre de Gibbs, na realidade, ela é igual ao ΔH menos a temperatura vezes a variação da entropia. Por meio da energia livre de Gibbs, nós podemos prever a espontaneidade de uma reação. Toda reação espontânea tem um ΔG, ou seja, uma variação da energia livre de Gibbs negativa. Uma reação não espontânea, nós temos uma variação da energia livre de Gibbs positiva, tá bom? E se essa reação está em equilíbrio químico, nós temos um ΔG igual a zero, ok? Se você quiser saber mais sobre a definição do que é realmente a energia livre de Gibbs, nós temos uma aula que fez parte de um conjunto de lives sobre termodinâmica específica de energia livre de Gibbs. E aí você pode entender um pouquinho melhor até a origem dessa equação matemática, tá legal? Bom, o nosso exercício, ele quer saber a temperatura que esse processo vai ser espontâneo, ok? Para que nós possamos utilizar a energia livre de Gibbs, nós precisamos do ΔH, da variação da entalpia, e do ΔS, que é a variação da entropia. Então, a primeira coisa que nós vamos determinar, a partir dos dados que foi fornecido, são esses parâmetros, né? Então, vamos determinar a variação da entalpia, ou seja, o ΔH. Então, a variação da entalpia vai ser a entalpia final menos a inicial, em outras palavras, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, como a entalpia do produto, nós temos a entalpia do CO2 e do metano, ok? Menos a entalpia do reagente, que é a entalpia do ácido acético. Então, substituindo aqui os valores, nós vamos ter um valor igual a mais 16,08 quilojoules, ou seja, 16.080 joules de energia. Então, esse valor, ele é positivo, isso indica que essa reação, ela é endotérmica, ou seja, ela precisa de calor, o que já era previsto, porque nós temos aqui no enunciado que nós precisamos de aquecimento para que ocorra a decomposição do ácido acético, né? Então, nós precisamos de energia. Então, o fato dessa reação ser endotérmica, ter um ΔH positivo, está dentro do esperado, ok? Então, nós temos uma reação endotérmica e agora nós vamos determinar a variação da entropia, ou seja, o ΔS, tá legal? Então, a variação da entropia vai ser a entropia final menos inicial, ou seja, a entropia do produto menos a entropia do reagente. Então, vamos lá. A entropia do produto vai ser a entropia do CO2 mais a entropia do metano, então a entropia do CO2 mais do metano, menos a entropia do reagente, que vai ser a entropia do ácido acético. Então, fazendo toda essa equação, nós vamos ter um valor de 240,14 joules por Kelvin, ou seja, uma entropia positiva. Também é esperado, pessoal, que a entropia seja positiva. Por quê? O que é a entropia? A entropia, ela mede o grau de desordem do sistema. Então, se vocês observarem na equação, nós temos um mol de ácido acético gasoso, que se decompõe em um mol de CO2 gasoso mais um mol de metano. Ou seja, nós temos mais gases no produto do que no reagente. Isso significa que o grau de desordem do produto é maior do que o do reagente. Uma vez que quanto mais gases nós encontrarmos aqui entre reagentes e produtos, quanto mais gases forem produzidos, maior o grau de desordem. O gás é o estado da matéria mais desorganizado. Então, também era esperado uma entropia positiva. Então, em outras palavras, era esperado uma variação da entropia positiva e também uma variação da entropia positiva. Bom, pessoal, para que a reação seja espontânea, o ΔG precisa ser menor que zero. Então, esse é o parâmetro para que nós termos a espontaneidade dessa reação. Então, vamos lá. O que nós precisamos agora saber? Se o ΔG é igual à variação da entropia menos a temperatura vezes a variação da entropia, e para a reação ser espontânea, o ΔG precisa ser menor que zero, então, toda essa equação matemática aqui, ela tem que me dar um valor menor do que zero. Tá legal? Se nós substituirmos os valores encontrados, nós temos como ΔH 16.080 e como ΔS 240,14. Ok? Nós não sabemos a temperatura. Esse é o nosso objetivo, determinar a temperatura. Então, agora, resolvendo essa equaçãozinha, né, considerando aqui o sinal de menor, então, menos 16.080 tem que ser menor que menos T vezes 240,14, ok? Então, resolvendo essa equação, nós vamos ter um valor de 67 Kelvin, Ou seja, essa reação, ela passa a ser espontânea em temperaturas, né, a partir aí de 67 Kelvin, ok? Então, esse seria o valor de temperatura que nós teríamos, passaríamos a ter a espontaneidade dessa reação, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. aproveite a oportunidade para falar um pouquinho sobre o novo e-book do canal da Best Professor, que é Saiba Como Aprender Mais Estudando Menos. Reforço que esse material, ele é totalmente gratuito, ele está disponível em PDF no nosso site, que é www.thebestprofessor.com.br. Lá vocês vão ter uma aba escrito e-book gratuito e vocês vão ter acesso a esse material em PDF, tá? Pessoal, esse material, ele fala um pouquinho das habilidades que são necessárias para o profissional da Química e conhecendo como que o nosso cérebro funciona, como que o nosso cérebro aprende, quais são os hábitos que nós devemos adquirir para aprender de verdade, para aprender mais. Ou seja, quando você estuda com qualidade, ou seja, você estuda com o objetivo, você estuda da maneira correta, com o objetivo de aprender de verdade, você passa a estudar menos. Então, o estudo, ele não é quantidade, mas sim qualidade. Então, é possível, sim, otimizar o seu aprendizado, é possível fazer com que você aprenda muito mais estudando menos, tá bom? Se tudo isso fez sentido para vocês, entra lá no nosso site, baixa o e-book, conta para mim depois o que vocês acharam desse material, se você já viu esse material, ou se você acha que esse material pode ser útil para alguém, compartilha, divulga para essa pessoa que você acha que o material possa estar ajudando, porque ele foi feito exatamente para isso, para estar ajudando a cada um de vocês a se desenvolverem, tá legal? Pessoal, termino aqui, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar as dúvidas na forma de comentários, tá bom? Aqui no vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí para a gente, tá legal? Segue o meu contato, contato arroba thebestprofessor.com.br, o meu e-mail, né? Vocês têm aqui também o meu Instagram, que é arroba Simone Garcia de Ávila, e também a minha página no Facebook. Aqui uma sugestão para vocês estarem estudando, entenderem um pouquinho mais sobre termodinâmica, praticar exercícios, que é o livro Princípios de Química do Atkins. Pessoal, essa aula fez parte de um conjunto de aulas, de exercícios resolvidos sobre termodinâmica, tá legal? Contando com esses exercícios, vocês tiveram 10 exercícios resolvidos, e além disso, vocês têm um conjunto de algumas lives que estão disponíveis aqui no canal, gravadas para vocês estarem assistindo, sobre termodinâmica. Então, vocês têm aí um vasto material sobre termodinâmica, mas qualquer dúvida, deixem as dúvidas aí na forma de comentários, tá legal? E eu espero verdadeiramente que essas aulas estejam ajudando vocês a se desenvolverem cada vez mais, tudo bem? Até a nossa próxima videoaula, pessoal! Tchau, tchau!